Oi galera, 4h40 da manhã mais ou menos e tô aqui esperando o parceiro vir me buscar e a gente partir para pescaria no carrinho que batida não vocês podem ver então a gente vai de carona para não perder a pescaria mostrando para vocês ao longo do caminho e pronto e rapaziada já chegou o homem e nós colocar estalha é que tá aí as coisas e aí acabamos de vir buscar mais um aqui um brilho ó nem para enxergar direito para passar na tarde vocês já ia passar na tarde rapaz a câmera tá um escuridão vamos ver quantos balde que ele vai vir de lá rapaz tá bem escuro ainda galera faz de noite ainda o chadão chadinha tem que tá aí na pista e vocês trouxeram a regia para pegar o lá na barriga que tem no meio da estrada cafézinho aí ó tem nada melhor não Fábio ó acostumar com a câmera que hoje é o dia inteiro hein chegamos na fazenda terra prometida agora ó a gente tem que buscar uns lambaris para isca e ainda vai embaixo como é que tá só aguardar os caras chegarem aí agora para recolher os bichinhos aí chegando o silagem de milho rapaziada só que show aqui eles trabalham com isso é muita quantidade a doideira o cafézinho fresquinho e vamos lá em busca dos lambari já vamos seguir já a máquina vamos comigo rapaziada show de bom beleza valeu obrigado valeu obrigado toda a nossa senção o pavão maneiro não é pavão maneiro não é as carpinhas ai ó tem que ter ou as coisas certas para reproduzir tem um pavão ali olha que coisa linda olha que coisa linda olha que bicho lindo galera chegamos nos tanques aqui pegar lambari é muito lambari engraçado que quando começou a puxar a rede parecia que não tinha nada o bicho se esconde olha os peixes pulando o que que é isso ai nadando hein tilapia é tilapia tilapia nossa é muita é muita tilapia pro canal é muita tilapia pro canal tu tá doido é só esse bizu antes de chegar já valeu a pena já ae 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 Oi, 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 oi. Vai chamar os tubos na aranha pra gente, vai. Eu sou o cara que nunca mora na aranha, cê sabe? Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Coisadinha, rapaziada, olha quem começou a apontar lá embaixo. Água. Aí, rapaziada, olha só coisa linda, ó. A gente só não vai pescar aqui nessa beirada porque o pessoal bota muita rede. É uma covardia danada. Então a gente vai tentar ir num lugarzinho mais distante, onde o pessoal não usa tanta armadilha, né? Rapaziada, vamos tentar dar a primeira batidinha, a Fábio já tá lá embaixo. Falou que tem tucunaré lá. Eu vou gravar pra vocês porque eu sempre caio. Então, se eu tomar um tombo, vocês já vão pelo menos ter motivo pra ir. porque peixe eu não sei se vai ter não. Mas se Deus quiser, vai. Vai ter um artificialzinho ali só pra... Eu tô com um conjunto meio pesado hoje. Tô com sieninha aqui. Esse conjuntinho é bem pesadinho. Mas... Serve pra qualquer lugar, né? Chega meio quieto ali pra gente poder... Tentar alguma coisinha. Eu acho que tá meio brejo aqui. Rapaz, eu acho que tá meio brejo aqui. Fundei. Fundei. Fundei já. Fundei. 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 com limma da minhoca aí. O cara é brabo. Aí, rapaziada. Não deu pra gravar. Câmera desligou. Olha o tamanho do tucunaré que bateu no artificial. Tentando levar ele vivo pro aquário. A gente vai ligar a bombinha Se eu ver que não vai vingar Eu solto ele Olha que coisa linda, rapaziada Tem um maiorzinho A gente vai tentar levar eles Pra soltar lá, vamos ver Aí galera, a gente já chegou no Ponto de pesca Já estamos ali pescando, já pegamos três tucunarés Não consegui filmar Agora estou indo ali na cachoeira Pegar uma água pros Lambaris que eles estão morrendo, está muito calor Beleza A cachoeira, rapaziada Coisa linda Vou até dar uma refrescada ali Se os lambaris morrerem, a gente fica sem a isca viva Então Tentar preservar o máximo Sempre quando eu venho assim, eu venho filmando Porque eu geralmente já tomo os tombos Rapaziada, que lugar bonito Uma casa de marimbonda aqui dentro Um balde de água fresca Os peixes E eu vou dar uma refrescada também na cabeça É incômodo Só de botar o pé aqui, o refresca É isso aí galera Vamos lá Vamos voltar Tentar socorrer os bichinhos Depois eu filmo pra vocês Olha só esse lugar, que coisa maravilhosa Olha só Perdi a fisgada Mas tá aqui Tá aí o bichão Vou passar a lente aqui Aí ó Tá aí o tucunão Bonito Vou tirar o anzol dele aqui rapidinho Aí rapaziada Tucuna lindo, 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 lindo Olha que lugar maravilhoso Perdi a fisgada Tava quase dormindo Tava aqui na minha bolsinha Quase dormindo Quando bateu Tentar pegar uma fisgada pra vocês Galera, parece brincadeira, tá? Tava gravando pra vocês aqui Bateu na outra vara Olha o dublê Ó Um Ó meu dedo Aqui pra te soltar, rapaz Olha só rapaziada Mais um Acabei que eu tô sozinha As vara tava armada Tô sozinha Rapaziada Foi pescar por aí E me deixou no ninho dos peixes aqui Mais um Terceiro Grandinho já E dois pequenininhos Tá top, tá top Lugar muito maravilhoso Muito abençoado Olha só Só que eu não tô conseguindo pegar fisgada nenhuma pra vocês Porque eu tô com 20%, 18% de bateria na câmera E se eu deixar ligado pra pegar a fisgada Eu não vou conseguir filmar o resto da pescaria Show Mas eu vou trazendo pra vocês E no finalzinho Mostro qual Querendo ir embora já Calma rapaz, calma E no finalzinho eu mostro pra vocês Como que foi o dia Qual foi o resultado E a gente partindo Tamo junto Mais umzinho Esse é bem pequenininho Esse aqui é bem menor do que os outros Mas Tá valendo, né? Já é mais um peixinho Pegou Numa isquinha de fundo Que a gente deixou armada Como vocês tão vendo Hoje a gente tá pescando com lambari Tá, galera? Não é isca artificial Porque a gente veio num lugarzinho aqui Que dá muito certo assim E tá dando muito bom Olha lá Nosso amigo Fábio lá Acabou de pegar um Mostra pra nós, Fábio Tá com pão Tá comendo pão Tomando café Ah, moleque Bateu aí também, Mário? Graças a Deus Muita ação, né? Como que vamos? Vamos ver o bichinho de pé Ô, bocudo Calma rapaz Aí, galera Tchau beschadinha Que desculpa Nossa Upro Ah 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 Tchau, tchau.